Todo mundo comeu a salada hoje. Não, já esconderam, já esconderam, deixa pra lá que já esconderam. Todo mundo comeu essa salada hoje, gente, é impressionante. Vamos lá, minha gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai trazer informações de trânsito. Jovem é atropelada, foi atropelada ao passar de uma avenida, da avenida Constantino Nery, correndo. O fato aconteceu na noite de ontem e segundo informações, a vítima parecia fugir de um homem não identificado. Quem traz os detalhes saiu cedo hoje pra fazer essa reportagem pra gente foi o Bruno Fosseca, aqui na tela. Pois é, Márcia, olha só. Ontem à noite a avenida Constantino Nery foi tomada por susto e medo. Uma mulher identificada como Jennifer estava atravessando a rua desesperadamente, agonizando, depois de ter sido atropelada. As testemunhas que aqui estavam disseram que ela estava sendo perseguida por um homem. Ela foi atropelada e ficou em cima deste carro, onde a gente está vendo aí no vídeo. Ela, no momento, Márcia, não soube falar de quem ela estava correndo. As testemunhas ali conseguiram ajudar a mulher, que foi atendida pelo SAMU. No momento ali ela não conseguia falar nada, absolutamente nada. E ela foi encaminhada ao hospital 28 de agosto e transferida para o João Lúcio. Mas até o momento o que se sabe é que ela está bem. Mas o que restou aqui desta mulher, na avenida desse atropelamento, foi apenas a sandália dela, Márcia. Agora, a polícia deve investigar aí se ela foi atropelada pela pessoa que estava perseguindo ela, ou se esse homem estava correndo atrás dela aqui pela avenida. É um caso realmente assustador. Foi bem em frente aqui a uma faculdade movimentada aqui na avenida Constantino Nery. Agora, a Jennifer, quando estiver lúcida e estiver bem, tem que falar, né, o que aconteceu, por que de tanta confusão e quase que leva à morte dela. Bruno Fonseca, para o agora. Que dramático, né, Bruno? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente viu como ficou o carro. O carro ficou bastante quebrado. Tamanha violência do acidente, que acabou fazendo com que ela caísse no capô do carro, rodou por cima do veículo e parou lá na traseira. Olha aí, você está acompanhando as imagens agora? E a violência foi tamanha como o carro pegou. Quando o carro a pegou, a acertou, né, na Constantino Nery, que o capô do carro afundou e o parabrisa acabou quebrando. E olha só, um homem foi executado no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Ele foi atingido por pelo menos cinco dias. Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas. A vítima, identificada como Jorge Alberto Barreto, de 30 anos, conhecido como Buiú, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi alvejado com pelo menos cinco tiros de uma pistola PT-40, após uma perseguição. Duas balas atingiram a cabeça e outras três o tórax. Jorge Alberto morreu na hora. O crime foi na área do Prozamin da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, e a polícia investiga o caso. Com certeza vai chegar aí no autor deste crime, até porque cinco tiros, teve uma perseguição aí e levou à morte dessa pessoa, né. A área ali, minha gente, de Prozamin, essa área aí de risco, é a área perigosa, sim, e precisa de policiamento urgentemente. A gente muda de assunto, porque agora a Márcia está aqui do lado. Então, recado para você. Bruninho, deixa comigo. E você que tem do outro lado, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Quer ver? Eu vou te provar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e tem leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita é para você perder peso. Alinhar Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Bruno, é contigo. Vem pra cá, Márcia. São 12 horas e 13 minutinhos aqui na capital. E olha só, uma agência da Caixa Econômica Federal foi arrombada durante a madrugada aqui na Zona Norte da capital. Dinheiro de um dos caixas foi levado também e os ladrões ainda não foram identificados. Quem traz a informação pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O arrombamento foi durante a madrugada e segundo a polícia militar, pelo menos quatro homens arrombaram o gradil que dá acesso ao estacionamento da agência da Caixa Econômica aqui na área do Manoa, na Zona Norte da capital. Eles entraram na agência e arrombaram um dos caixas eletrônicos de onde levaram dinheiro e fugiram, deixando para trás um cilindro de oxigênio e também maçaricos. A polícia federal foi acionada, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi identificado. Eu volto com você ao estúdio. Eu tenho certeza, Márcia, que a polícia vai logo, logo chegar nesses criminosos porque são quadrilhas especializadas em roubar bancos aqui na cidade. No interior também, viu? Já recentemente uma quadrilha foi presa e a polícia continua atrás desses criminosos aí que estão aí assaltando o banco a doida. A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer na ronda policial do programa da comunidade A chacina, na compensa, pelo menos seis pessoas foram mortas depois de um tiroteio e provavelmente de brigas de facções criminosas. É já, já!